Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? E estamos aqui para mais um vídeo sobre Resident Evil 3 Remake, também Resident Evil 8. Já pensaram que o Resident Evil 3 Remake pode chegar muito antes do que a gente espera? Resident Evil 8, como está o processo? Será que o Resident Evil vai se tornar uma franquia anual ou quase anual? Bom, o Insider dentro da Capcom tem todas essas respostas para a gente. Vamos conferir pessoal, só que antes não esqueçam do like para fortalecer. Sejam bem-vindos os novos inscritos e ativem todos vocês o sininho das notificações. Vamos lá pessoal. Os fãs pediram e a Capcom fez o Resident Evil 2 Remake, que é um sucesso de crítica, público, vendas. E antes desse sucesso todo, a Capcom disse para a gente que se o Resident Evil 2 Remake tivesse uma ótima aceitação, eles com certeza iriam fazer o Resident Evil 3 Remake. No momento que a gente ficou sabendo que o Resident Evil 2 estava vendendo bem, esse Insider veio através da sua conta do Twitter e disse para a gente que o Resident Evil 3 Remake já estava em produção e num estágio avançado. Além disso, ele trouxe várias informações também sobre o Resident Evil 8, onde eu falo tudo nesse vídeo que eu estou sugerindo aqui em cima para vocês. Agora, esse Insider veio novamente a público através da sua conta no Twitter, dizendo para a gente que a gente ainda vai ver, neste ano de 2019, o Resident Evil 3 Remake. E o que reforça isso, nos faz acreditar, é o easter egg que a gente descobriu no Devil May Cry 5, onde tem uma referência ao Resident Evil e tem uma data entre junho e julho, meio do ano. Que evento será que acontece? O evento mais importante do mundo dos games, E3. Porém, o nosso querido Insider não parou por aí não, ele disse que Resident Evil vai virar uma franquia quase que anual, e que Resident Evil 3 Remake está de fato a caminho, e chega provavelmente no início de 2020. O que justifica, segundo o Insider, o lançamento do Resident Evil 3 Remake agora, em 2020, é por conta de uma equipe paralela que já vem trabalhando nesse jogo, e ele disse que a gente vai se surpreender com essa equipe. Ele falou também sobre o Resident Evil 8, que segue um outro padrão, o game está atrasado, e chega provavelmente só na próxima geração, só no Playstation 5 e no novo Xbox, enfim. Galera, é o seguinte, a Capcom está em lua de mel com seus fãs, os números provam isso, o Resident Evil 2 Remake vendeu bastante, vendeu um número suficiente para a Capcom falar, não, vamos fazer o Resident Evil 3 Remake, os fãs adoraram. A Capcom, a própria Capcom, tinha dito que se o Resident Evil 2 Remake fosse aprovado pelo público, eles lançariam o Resident Evil 3 Remake, deixaram até as marcas do Nemesis lá, preparando o Resident Evil 3, então eu creio que não tem por que não lançar o Resident Evil 3, não tem por que não está em desenvolvimento o Resident Evil 3 Remake. Acho, inclusive, que o game chega sim no ano de 2020, porque a Capcom prometeu três grandes lançamentos no ano. Lançaram o Devil May Cry, lançaram o Monster Hunter em 2018, 2017 ou 2018, enfim. Resident Evil 2 Remake chegou agora, o Resident Evil 8, se ele for chegar só no Playstation 5, o que eu acredito que pode ser verdade, por ser um jogo numerado, cara, está tudo ali, essa é a hora de fazer um Resident Evil 3 Remake, a base, a engine, está ali, muitos dos locais do Resident Evil 2 Remake já estão feitos, e a gente passa por ali com a Dio, então, eu acho que na E3 desse ano a gente vai se surpreender, quem sabe. Bom, galera, mas por enquanto é isso, não esqueçam de me dizer nos comentários o que vocês acharam, a Capcom sabe que a gente quer o Resident Evil 3 Remake, e a gente está louco para entregar o nosso rico dinheirinho na mão dela, já que ela fez grandes trabalhos, Monster Hunter World, Devil May Cry 5, que jogaço, Resident Evil 2 Remake, que a Capcom está nos trilhos, né, de ouvir os seus fãs, então, sem erro, a gente quer, eles querem vender, por que não, né? Mas eu espero vocês nos comentários, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, não esqueça de deixar o joinha, se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se para muito mais sobre o Resident Evil, e outras coisas interessantes sobre o mundo dos games em geral. Obrigado por assistir, galera, eu vou ficando por aqui, tchau, tchau!